E aí É agora É agora hein É pra praia velho Ah a gente tá no safe cara Vamos pra onde eu marquei lá? É pra lá que eu acho que os cara estão É? Azulzinho? É Então A gente segura um pouquinho pra cá Olha nessa negativa que deu um treto Morra Vai Boa Parar de sair daqui não velho Nossa Os carros Tem sair daqui não Olha Nossa Aqui tem uma saída Olha Carrogar uma rua ali galera Eu tiro ele pra você Eu tiro ele pra você Não Ah é tira lá Eles querem fazer o que exatamente? Tirou? E aí E aí E aí E aí E aí Sai E aí E aí E aí E aí E aí Olha o drop ali atrás Olha lá 45 45 40 Caralho E aí 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 Bora 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 Agora 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 sim Eu marquei de azul E aí Que que é velho Só fogo de artifício Só Hum Um monte de raço de carro pra esse lado Não, se tiver a gente mata, vamos ver Vai dar um pouco ruim Nossa Nossa Quase mata Relaxa Calenciado Carro, carro bichado Aqui Tá miado Aonde? No galpãozão grande Esse aí que é onde você parou Vai cair com fogo 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 Caiu direto? Não, não, você que derrubou Morreu Plata aí Eu derrubei uma e fica o outro Não? Não sei Desperta aí, ó Caralho Caralho velho O cara levou mil tiros Era só só pra ele Aí jogaram fogo Assim que eu acabei de tirar Ó, tem tiro lá do 130 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 Lá naqueles golpão Morreu? Morreu, cara Eu acho que lá no... Cadê o cara? Tem um dois né Alguém matou o outro Ninguém quer pegar um Matou esse kit Pegar um Ô, Rico Tem um kitão 100% aqui Vem catar um Nossa, cara Tô full já Não quer um kitão 100%? Vixe, não Agradeu esse cara Tô full mesmo Nossa, esse kitão aí É dado de 10 a 10 Em qualquer kit O complicado É que ele demora muito Pra usar Eu adoro esse kit Não precisa tomar energético Não precisa tomar nada É só Pou Vamos ver se vai vir a gente Nas nossas costas Pô, os caras ultimamente Tão muito camper Né, cara? Tá louco Tô subindo o telhado ali, velho Que visão dos caras direitinho É uma radiada É o carro, cara 130, viu? 130, cara Vou subindo o telhado pra ver Se eu posso mexer Ó, tem burial aqui Se alguém quiser Já As outras casas Não, não Fechou, né? É... Um minuto aí, galera A gente pode avançar um pouco depois Não sei Tem uma casinha aqui, ó Olha essa casinha ali Tá safe, vamo pra ela Vamo pra ela 55 65 65 65 tem gente Na cerca? É Tem outro indo pra lá também Tem mais um dentro da casa Calma Vamo pra ela 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 Calma Tem que de calma Não se for mal Tem que encontrar Tem que ter boas É, campão aberto, né? Se quiser tentar ali, mas se alguém quiser vir comigo, vem. Eu já tô aí, então. Eu, eu, eu vou. Tem gente lá na casa, lá que eu falei. Tá, demorou. O cara tá de branco atrás da casa. Quem tá aqui na beirada da porta vai levar um tiro. Isso, aqui dá pra subir no telhado, aqui no alto. Tô subindo aqui, não atira. Nossa, quase. Estou ali na porta do cara. Não, fica lá, fica lá. Tá ali na paredinha. Ô, Rico, você tá sozinho. É bom. Ah, velho, bugou aqui onde eu fiquei, cara. Tô joão. Tá de um, o Rico, o Rico foi dele. Mas eu acho que ele tá assim. Rico, olha o gás, ele vai te matar. Agora tô indo. Vou esconder esse pra ficar. Tem três, tá, viu? Tem três ainda lá. Tem na casa. Tem, os caras tá tudo de guile branca, velho. Tá na esquerda, viu, Batman? Nossa, o cara não morre, tá joão? Olha isso. Levou um tiro seu, dois tiros seu e um de 24.000. Vai lá, velho, na moral. Olha o inimigo. Cuidado, tem um aqui falando que eu paro acima. Ah, eu caí, olha isso. Eu andei pra cá, olha onde eu tô, Matias. Olha onde eu cair, olha só. Eu vivi. Eu tava, você viu onde eu tava? Pra ter caído. Como é que o cara vai ser tomado? Ah, aham. Não sei o final, falta um minuto. Olha o jogo de caçado. Mas é pra lá, sim. O cara tá mais fugindo. Não foi pra trás da casa. Tem, maluco, veio pra trás. Galera, tem um cara de marrom também, né? Eu achei que ele tava mais fugindo pra gente, mas a gente tá mais fugindo pra gente. Vamos pra safe, tem carro aqui. Tem, tem. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pra essas casas, perto dessas casas aí no mundo, pra negativo. Vamos lá? O cara de marrom apareceu. E aí, vamos reunir? A gente vai ter que vazar. E aí, rápido, tá, galera? Bora, 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 Matido. A gente vai ter que ir rápido. Se tiver pra gente, tem que matar, cara. É, é... Faz parte. Morrer, porque pode... É, é, faz parte. Não, Batman. Mas se você começar a atirar, Batman, você para o carro, tá? Não deixa você mudar o carro, não. Não, por que não tá, não? Tá parando as casas? Olha o cara subindo a montanha aí. Na frente, eles estão indo, hein? Ih! Pega a direita, vai. Olha o cara pela esquerda. Ah, pela esquerda. Você tá subindo. Olha, no drop. Nossa senhora. Vou pegar essas casas, hein? Cara, atrás. Cara, atrás. Parece que é da montanha. Tem a montanha aqui atrás, hein? Tem a trás, tem a trás de si. Tem a trás de si, Batman. Atrás exatamente aonde? Ali na pedra de 280. Nessa primeira pedra de 280. Olha aqui também. Olha aqui também. Ai, sai, sai. Olha isso, cara. Também tentando o time do peito, é um coisa. 50, 200, não tem alguém. Eu vou colar isso pra isso, hein? Oita porra. O cara me atirou, não vê ele, não. Ah, cara. O WM tá, Matias? Tá protegido aí? Não, não. Eu morri. Nem vi onde tava o cara, velho. Nem sei onde tava o cara. Tá, 280. Mas já era, já morri. Ô, cacete. Será que eu diria que tem negro aqui do lado? Cadê você? Na árvore. Ai, vocês tão morrendo tudo pro meu lado, velho. Tem na árvore. Calma aí que eu vou... Já vimos. Segura, segura, segura. Não, 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 não. Vai lá. Vou correr pro baixo, né, viu? Olha o cara, vai. Vai me matar. Morreu. O cara que correu pro baixo morreu. O cara que correu pro baixo morreu. É. Tô vendo nada. Tô ouvindo o passo. Olha os caras, mano. Falta um 3. Eu tava errado em mim. Sabia! Que porra! Eu não tô vendo nada, velho. É o bait da Smoke, né, velho? Eu mesmo. Olha isso, velho. Eu não tô conseguindo correr, velho. Ai. Salvei o Rico, pelo menos. Ganha isso pra mim, Rico. Onde eles estão? Tá aí, nessas casas aí. Olha lá, no muro. No muro tem, Batman. Desceu. Me finalizou, tá no banheirinho. Vai querer subir, cara. Ah não, velho. Ah não, eu acredito. Relaxa, Batman. Tem que pegar o da frente. Quer assistir o de baixo? Eu acho que tem que pegar o de baixo, que não finalizou o cara, não. Ele vai reviver o cara, não. Ele tá se rilando, que o Rico bateu nele. Só tem você e o carão da casa grande. Tá fumaça, foi você que jogou, Batman? Não, foi o maluco. Nossa, o cara é burro. Nossa, o cara ficou seguindo em cima. O cara tava safe. Ele saiu da safe pra ruxar, mas bora lá. Eu tô te vendo, Batman. Não pode, tá. Terceira pessoa, vi. Se tiver fogo pra jogar ali, não. Aquela janelinha ali, tá fumaça. Não tem nada. Fumaça também, tá fudido. Qualquer coisa, se jogando com a janelinha, ele tá fudido. Não tem nada. Vou repetir. Boa. Quantos reais acha que ele tá? Ele tá dentro da casa. Ele não tá nem mexendo. Esse é aquele momento que o cara fica com o co-palpitando. O maluco tá engessado. É o último gás. Ele vai ter que sair, porque você tá no meio e ele não. Isso. Vai fechar bem aí, ó. O problema é você vindo nessa negativa de gelo, cara. Não pode. Acho que de onde você tava, Batman, você tinha uma visão completa da casa. Se ele saísse pra esquerda, pra direita. Aí você vai ter só a visão da esquerda. Mas é nada, é da direita, ele tem a janelinha, pô. Tá fechando. Não, é só fechando. Mas se ele sair pela direita, ele não vai nem ver o cara saindo. Eu acho que ele vai vazar por trás. Mas tudo bem, ele bate nessa. Acho que não é bobo, não. Caramba. Aí, eu acho que você já tinha que ir pro muro, eu acho. Ele saiu. Eu confio no Batman, velho. Eu tô falando com você. Deu sorte, hein, Batman. O Batman é bobo, viado. E ele bugando no muro ali, tá? Que idade. Eu ia foder o muro, né? Nossa. O Batman que fala tanto putajão. Não cola na palete. E eu já recorrei. Eu já recorrei. Eu já tive um time. Tô vivo. Nossa. A gente só sobreviveu por causa do Rico, tá? O Rico... Os caras correm pra cima, o Batman matou. O Rico também ficou em choque no banheiro. Ele ficou preso no banheiro e ele entrou. Ele entrou no ré. Eu fui lá pro Rico, eu fui lá pro Rico e levei um tiro. Aí, o que o Rico fez? Eu revivi ele, o Rico foi expiado. Saiu correndo. Eu não, eu fiquei me rilando na fumaça. Eu vi o barulho da granada caindo. Eu queria correr, mas eu tava correndo na direção do muro, igual retardado. Ui. Parece que o Rico entrou no banheiro e não conseguia sair do banheiro mais. Tá aqui o barulho, viu? Tá. Aí, ao invés de clicar e soltar o mouse, clica e segura e fica mais em choque ainda, não é? Mentira, eu não tava vendo de onde que eu tava vendo. Ah, na finaleira eu matei uma porrada, gente. Bom, deixa eu me já. Ai, que delícia. Tchau. Aqui na finaleira o jogo tava fudendo com a gente. É, mas vocês estavam mal posicionando também, ui. Não, mas se a gente não tivesse carro em uma dessas finaleiras aí, a gente não morre. Não, sim, sim. Não, isso aí não. Eu tô falando onde vocês estavam, o canto que vocês estavam. Vocês estavam levando dois lados de frente. Não, mas eu morri, eu tava bem, cara. Eu tava dentro da casa. Eu morri porque eu fui tentar reviver o Rico, velho. Acontece. Eu sei que a galera que tava vindo das costas de vocês, eu consegui derrubar dois. Eu vi, cara. Na hora que a fumaça acabou, antes da fumaça tampar minha vista, eu vi um cara passando lá no fundo. Eu falei, vai matar, né? Puxi, o cara assustado aí de fome, voado. Aí ele não atirou em vocês. Muito. Muito, sim. E se ele pegasse visão pra atirar em vocês, eu não conseguia atirar nele também. Acho que o que a gente fez agora, nessa partida, a gente tem que ter feito ontem também. Não sei se você lembra daquela ideia, que o jogo fechou longe, ao invés da gente direto pra sempre, a gente falou um pouquinho antes, sabe já? Aham. Aí a gente acabou tretando com os caras antes da seiva, a seiva fechou dentro do fundo. Por mais que... É, eu fui bom o novo pra ir na seiva. A gente fica de direto pra seiva, né? Nessa reta final aí, se a gente vem cá, vai direto pra seiva. Não tinha pra onde ir, se eu fosse pra direita, aí os caras na montanha, e se fosse pra esquerda, esses caras... E é melhor aí pra seiva, né? É. É melhor posição, por mais que nem a play, né? É, se é pra se finalizar, tem que sair pro lugar. Você tá depois, depois, de ter que correr pro gai, né? É só, né? Naquela finareira, né, Lory? No início, ele não tá pra ir pro gai, não. Mas eu acho que os dois últimos, ou três últimos, gai é mortal. Os dois últimos, com certeza. O terceiro, esse aí, ainda consegue correr o ponto de aqui, tipo, coisa pra ficar rodando. Agora, o segundo já não dá, não. Bom, no squad. Cadê o squad? Tá caindo. Acho que vai caer lá na casa preferida de vocês. Ou não. Caiu e o rico aqui. Caiu junto com você, bateu no cara, que eu vi. Caiu a gente tentar me matar. Só pro telhado, só pro telhado. Eu tô lutando ainda, não dá nem pra mim correr pro celular. Os caras pegaram o carro, sério mesmo? Alguém teve o carro aí. Fodem embora. Depois que eu fiz isso, o cara... Oh, meu Deus, o cara me matou. É, mas tinha gente lá na praia, seus frutos. Vocês acharam o quê? Que vocês iam lá na praia, tá susto? Mataram ele. Acho que deu ruim, hein, galera, pra eles. Pensar assim, nossa, nós vamos lá na praia. GG. Não tem ninguém lá. Olha, olha a tria tem que pegar. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara, mas tem que ter rio, cara. Grau, picho. Quem te fez, tá atirando? Eu, lá na praia. Cê tá voltando? Então. Aquele momento cê acha que vai tá se dando bem? Cê é pra onde? Rua. Subi no morro. Ah! Se foderam lá também. Ah, não. Caiu. O cara caiu, o cara caiu. Da praia? Cês tão atirando? O maluco do carro caiu. Lá da praia é onde? Ah, eu já finalizei. Ninguém pode dar uma direção, pelo menos? Tá marcado o radar. Três e dez. É isso. Eu achei que era um carro que vazou. Na árvore. Então, eu acho que ele saiu de lá. Eu posso tentar flanquear ele, se cês quiser. Tem mochila três aqui. Eu acho que só tem mais um, Batman. Cês querem que eu flanqueie ou não? Ah, acho que não precisa não, viu, cara. Tranquilo. Nossa, ele tá lá na montanha, né? Tá, tá bem marcadinho na árvore. Olha lá, descendo. Ih, já era. Será que o amigo dele tá lá perto? É, tá. Porque eu acho que eles iam pegar carro. Vou até estourar o pneu dele. Tá, ele tá na montanha alta, certo? Sabe o carro? Não sei. Verde. Ele ia pro carro. Será que tem carro lá em cima ainda? Não sei. Mais amigo dele, tá? Tá, eu derrubei dois deles, tá? Pode ser que tenha mais dois ou mais um. Eu vi um cara que passou, bate de carro antes. Deixa eu lotear porque eu tô sem nada. Tô vendo gente lá na cidade. Tem galera dentro da cidade, hein. É dois caras que eu tô vendo na cidade. Tá indo sozinho, Batman. A gente tá luteando, cara. Não, tá tranquilo. Eles tão lá do... Naquela... Perto dos lados... Cai, cai, cai. Me salva aqui. Tem outro subindo o morro. O que ele pergunta? Alguém comigo? O cara me viu. É três, hein. É três caras que eu tô contando. Tô sem colete, galera. Deixa eu achar aí o dois aí. Tô de capaceta 1. Tô com a negativa. Tá, tô sem. Tem quatro caras. Parece que eles tão querendo me flanquear pela esquerda. Parece que eu vi um play aqui nessa vila aqui, onde o Magister tá chegando. Tô na cabana agora. Tá lá na casa dos maré. Tô tentando vir, tá? Um deles parece que vai querer passar pela valla. Tô pegando a esquerda. Tá lá na casa dos maré. Tô matando. Enemy! Enemy! Ah, eles tão tretando entre eles também. Tem outro indo pela direita. Enemy! Tô junto com você, viu, Matias? Tá. Tô vendo o cara que o Tojão tá marcando. Tendo de parada também, né, Matias? Tô na negativa, Tojão? É um cara de branco aí na vala. É. Pra parte. Tô ruim, tá? Vocês têm visão do cara na vala pra ele não pegar... Não. Ô, Rico, cuidado com a vala, tá? É o cara que deu na vala. Eu vi ele de branco, né, Matias? É, é. Errei dois tiros mesmo. Ô, Rico, vem cá comigo. Tô indo. Nossa, mais um tirou errado. Outro errado. É só mano. Ixi. Olha ele. Ah, eu vi, vi, vi. Não dá vala aí. Ó o cara tá passando aqui. Olha aí, eu hein. Amiado, Rico. Vou lá trocar ideia aí. Tem mais um pra vala. Tô marcando, é. Ele levou um tiro esse que foi pra vala. Agora o máximo é pra vala. Derrubaram o branco da vala? Aham. Ele entrou aqui nas casinhas. Entrou mais um de vermelho na vala. Tá. Tô correndo lá pros meninos lá. Tá aí, tá aí. Cuidado aí. Ah, é dedo. Que susto, rapaz. Finaliza? Finaliza? Perilou, tá subindo que é uma beleza. Boa. Sem bala. Esse carro ligado. É o da vala. Tá vivo? Mataram ele? Deixa a bala aí pra mim. Pegou o carro. Não, pegou. Vai embora. Não, pegou. Não vi. Bem de cima. Ah, tô vendo. Tô vendo. Tão trezinhas, galera. Não é negativo, hein? Cuidado. Ah, esse gás vai me c*****. Não, ajuda aí, hein, gás. Espalha. Um pulou na vala. Outro atrás de uma arma. Ah, vocês, volta pra trás. Nem se riu. Volta pra trás. Isso aí. Isso aí, agora só sobrou um. Não, eu me relei. Um me matei. Passei no fogo deles. O cara que veio... O cara veio tacar fogo aqui, cara. Tem um cara aí na árvore. Tava exposto pra vocês. Perto da vala. Cozinha. Foi no ravine. Eu tenho um cara com uma peça ruba. Não podia ir, Maria. Foi no ravine. Nossa, eles ficaram flanqueadinhos aqui, hein. Eu quero tudo, cara. Eu não tenho nada, velho. Eu não tenho colete de capacete, eu não tenho nada. O rico ia pegar o colete de capacete de três, mas eu falei que eu queria. Ah, eu deixei, né? Amizade e essas coisas. Eu achei que o rico tinha aprendido na faculdade e tô junto. Não aprendeu ainda nada. Ah, eu não morguei. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Olha só, Batman, ó. Sem graça. Achei que o carro ia descer de novo, hein. Que técnica fodida, hein. Faltar aprimoramentos. Sobrou algum kitão, hein. Um kitzinho. Tô me enrelando com pala. Eu tenho kit, cara. Por que que você me pediu? Vamos embora? Vamos embora. Hum? Cadê o outro? Matisse, que que você vai fazer? Eu? Tem carro aí do seu lado? Esse tem kit aqui, ó. Não sei que coisinha aqui. Tem. Tem um kit. Vem pra nós aí, Matisse. Que eu não tenho como te buscar enquanto. Vem, Batman. Desce aí. Me... Eu vou capotar o carro. Tá, tem carro ali. Pode ir. Peraí, 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 aqui. Peraí, peraí, aqui. Tem que ver mapa aqui, peraí. Daqui a pouco eu vou trocar com o Garth. Não. Ih, cuidou, João. Beleza, cara. Só tem que trocar. Ixi, cara. Fica aí, coda. Fica aí, fodaí. Daqui a pouco eu mudo de acento. Pra dar momento eu tô me rilado. Eu sei que sei lá um pouco mais. Rico não tá rilado. Não. Não. Nossa, valeu Matiz, dá um caralho aí pra nós. Quero que desvira o carro ali? Não tem como. Eu acho que é melhor você dirigir o assistindo lá Matiz. Sim, velho. É, vai ter que parar, porque não tem como. Vambora não, é melhor? Não, não, vamos correr. Qualquer taxi já era. Deixa comigo. Nossa, vai ser para se relar no carro. Não dá. Então ele fica parando toda hora. Qualquer balançadinho que o carro dá. Prepara aí que vai começar. Não tem problema aqui. Do lado, do lado na moita. Já era pra nós, velho. Que bosta de parada. Já era não, já era não. Nossa, velho. Caralho. Caralho. Mas você viu os caras aí se parou, velho. É, ele tem primeiro no mapa. A gente não tem estratégia, velho. Malcação. Eu derrubei um deles. Eu derrubei outro. Não. Foi, foi dois? É, foi boa. Eu vou chegando aí, velho. Foi péssimo. Mandou o cabalinho de palpa. Realmente todo mundo. Meu Deus do céu. Foi péssima essa aí. Essa aí foi péssima mesmo. Essa não valeu não, hein. Essa valeu que sabe. Péssima, velho. Seu latão tá cheio, né? Por isso que você quer jogar, né? Pois é. Não, eu não vou jogar mais não, tá? É o meu limite. Com a camisa 41, quem saiu foi o 3, Felipe e Jonathan. Eu não ficava no squad. E Caio Jorge, com a camisa 19, entrou no lugar. do 12, o Raniel. Só sai do jogo, sairia o corpo. Marinho enfia. Era pro Soteudo, Pikachu tira de cabeça. Vai receber de volta o capitão do Vasco. Manda lá pra frente. Daqui a pouco o Lino vai falar sobre as alterações na equipe do Santos que vinha pro ataque. Não deu pro Giamotta. Afasta a defesa. Tem. Bola na linha de fundo. Giamotta evita a saída. Tá em jogo. Ele tentou chutar contra o Miranda. A bola tá em campo. A sobra é do Santos. Veríssimo cavou pro Santos. Tentou o domínio. Voltou o Giamotta. Cruzamento na boca do gol. Caio Jorge perdeu. Meteu a cabeça nela o centroavante. A prata da casa do Santos. Recebeu um cruzamento forte, rasante. Olha só. A bola primeiro que veio dividida. Ela sobrou. Ele veio pra dividir com o André. Ele até ganha. Mergulhando, se antecipando. Mas não conseguiu dar direção na bola. E aí, Lino? Santos mudou. Baixou o Pituca pro lado esquerdo. Vem armando também pelo lado esquerdo. Mantém linha de três com a presença do Caio Jorge. A estrutura não muda tanto. A ideia é ter o Santos mais presente no campo do Vasco. Não entrou o tempo. Acho que foi o Santos Eud gedrindo. Se ouviu o Santos Eud modernoette. Gerson Camarote, sua análise. Vamos lá, Geraldo. Depois que a Cris falou das informações do nosso trale do Merval, eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, o choque que está havendo, eu diria que é maior, do Ministério Público Federal como um todo, com o comando da Procuradoria-Geral da República, que é muito grave, Augusto Aras. A percepção que a gente tem conversando com procuradores, com subprocuradores, é o seguinte, antes você tinha ataques externos, isso é normal. O que não havia era o ataque interno, que agora passa a ser muito forte e contundente. Então, essas manifestações, é lógico que não tem uma correlação direta, a saída do Dallagnol de Curitiba com essa saída do pessoal da Força-Tarefa, sete procuradores experientes em São Paulo e que estavam desenvolvendo, estão desenvolvendo um trabalho importante na Lava Jato em São Paulo, com críticas que a gente está vendo, dos subprocuradores diretamente a Aras, tudo está conectado. Tudo está conectado, tudo está conectado, por quê? Porque você tem, de fato... O que é 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 o que Passaram o sabonete do menino Cruzou na medida pro Veríssimo Santos 1 0 pro Vasco E tá aí o Marinho Indo provocar, olha só Chama o VAR Chama o VAR, tá na bronca ainda O que é importante é a gente não confundir A indignação Por lances Milímetros, centímetros Impugnados Mas justamente Impugnados Torcedor tem o direito de ficar indignado Agora, o que é certo é certo Se tava impedido, tava impedido E vida que segue Foi contra o Santos na última rodada Na rodada seguinte, na outra É a favor, a tecnologia A disposição da justiça do jogo O que não invalida a crítica Inclusive do técnico Kuka Com os chamados do VAR Em lances de interpretação Da arbitragem central Desse sujeito aí hoje O Rodrigo D'Alonso E aí Nadine Mereceu o Jobson Cartão naquele lance? Eu tive a impressão Que naquele atropelamento Contra o Andrei A falta tinha sido mais dura Do que propriamente Na falta em que ele foi amarelado Boa noite Olá Vilani Boa noite a todos Que estão nos assistindo Eu concordo com você Eu acho que o Jobson Ele foi com muita intensidade Pulou, atingiu o adversário Também concordo Que deveria ser cartão amarelo O árbitro não deu Mas o do Catatau também Marcelo foi lá Pra primeira trave Levantamento A bola vai no cano Sobrou com o Bastos Não tá valendo o lance A arbitragem de campo Já no low goal Não precisou de Vard Nada disso Tô achando que eu vou ter Que gritar gol Tem um pezinho ali Do Veríssimo Tô achando que eu vou ter Que gritar gol Senhoras e senhores O Vard está em curso Eber Roberto Lopes Lucas Veríssimo Tá saindo O corpo dele Dá a impressão De deixar o Bastos impedido Mas tem o pé dele atrás Vamos ver, Felipe Bastos está aí, é um ano que ele está sendo artilheiro Já tem três gols no campeonato, torcida do Vasco na expectativa Rodrigo Dalonso Ferreira Espera a análise pelo árbitro de vídeo que é o Heber Roberto Lopes O Felipe Bastos estufrou a rede do Santos Está tendo que fazer aquela linha, linha azul e linha vermelha O equipamento de última tecnologia está em curso Expectativa Torcida do Vasco fazendo figa Torcida do Santos roendo unha A posição do Felipe Bastos, milimétrica 42 minutos Benítez pergunta, ele está explicando para o Benítez que está usando o equipamento e demora um pouquinho A demora que é o grande problema da arbitragem de vídeo Mas agora tem o uso do equipamento, é a linha, está vendo? Já com dois minutos de paralisação Rodrigo Dalonso Ferreira Expectativa do Felipe Bastos O árbitro de vídeo analisa o gol do Vasco Felipe Bastos conversa com os companheiros Heber Roberto Lopes e a equipe de arbitragem de vídeo analisando Fazendo a linha Que a Globo denominou ao longo da vida de Tirateima É o Tirateima do VAR que está em curso Linha azul, linha vermelha E a conversa está ali, acontecendo O juiz do jogo vai apontar Ou o impedimento ou o gol Se ele levantar o braço É impedimento confirmado Se ele apontar Na direção do próprio peito para frente Aí ele está de costas para o meio de campo agora Ele vai confirmar o gol Expectativa, chegamos a três minutos Absurdos, três minutos Precisa treinar essa rapaziada aí Leonardo Gaciba Gaciba é o responsável pela arbitragem O EVS aqui no Mourinho Quarto gol dele no campeonato Para passar a ser artilheiro ao lado do Thiago Gagliardo Um artilheiro totalmente improvável Sanches também pergunta o porquê da demora As linhas estão sendo traçadas Torcedor do Vasco e do Santos Em todo o Brasil Ligado na Globo Vivendo essa nova expectativa Essa nova ordem Do futebol mundial Cinco minutos Vai ter demissão de quem está lá na cabine do VAR Cinco é recorde mundial Atenção Brasil Árbitro de vídeo aponta Gol Do Vasco Sabe de quem? Felipe, Felipe, Felipe Pastos É o nome da emoção Empatado o jogo na Vila Belmiro De canhota fuzila E manda para estufar a rede do Peixe Tudo igual Santos 1, Vasco 1 Obrigado Obrigado É tudo, boss. Tá bom, mano. Tá bravo aí, bai. Matias. Oi? Vai jogar o Fai de Ron lá, sei lá.